O portal Amazonas 1 esteve nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas para buscar contato com o deputado Felipe Souza, que é líder do governo na Aleã. O objetivo é saber do parlamentar quem deve comandar o CETAM após a saída de Ellen Matute. O portal AM1 recebeu informações de bastidores da política que dão conta que Felipe Souza teria indicado Fábio Albuquerque, que possui experiência em mercados e feiras, motociclismo e desporto. Atualmente, Fábio está lotado na Seduc. Apesar das tentativas de contatos por ligação, mensagem e presencialmente na Aleã, a reportagem não conseguiu contato com o deputado estadual. Para essas e outras informações, acesse nossas redes sociais. Eu sou a repórter Pauline Lima para o portal AM1. Informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto